Ninguém sabe explicar o que aconteceu com a gente no dia 7 de abril de 2013 Algumas pessoas chamaram de impossível, outras chamaram de milagre Tudo que eu sei é que foi o dia em que a vida mudou pra sempre E atenção senhores passageiros, aparentemente o voo 828 não pousou pra sempre Porque o criador da série Jeff Rake deu informações sobre uma série derivada Ou uma espécie de quinta temporada, tipo uma continuação de onde parou Então eu, Igor de Melo, vou trazer pra vocês tudo o que temos a respeito desse tal spin-off Ou quinta temporada, né? E responder a principal pergunta Será que precisa mesmo? Então apertem os cintos e vamos lá E bom, como já sabemos, em junho de 2023, Manifest encerrou sua história com quatro temporadas Originalmente a série foi exibida pelo canal NBC Porém ela foi cancelada na terceira temporada Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto porque eu já fiz isso E eu vou deixar aqui a playlist de vídeos aqui de Manifest onde eu fiz a cobertura completa Desde que a série foi cancelada até o último episódio E continuo fazendo vídeos aqui sobre a série E agora vamos lá É fato que o final da série deixou o Pontas em aberto Mas aparentemente isso foi mais intencional do que se parece Porque Jeff Rake, que é criador da série, usou suas redes sociais pra celebrar o chamado Manifest Day Que é comemorado em 28 de agosto Inclusive quando a série foi salva do cancelamento, também foi anunciado no dia 28 do 8, né? Fazendo alusão a voo 828 E aí ele pediu pra que seus seguidores mantenham a esperança por um spin-off Segundo Rake, a greve de roteiristas e atores paralisou as conversas sobre os próximos capítulos de Manifest Ele falou isso Segundo Rake, abre aspas Manifestors, como vocês podem ver, o avião está guardado no momento As greves em andamento interromperam todas as negociações sobre os próximos capítulos da saga Mas espero que vocês continuem esperançosos comigo Enquanto isso, feliz dia do 828 Fecha aspas E isso foi até surpreendente, porque até então não tinha nada oficial sobre isso Apenas desejo dos atores que falavam em algumas entrevistas Mas não, ele confirmou que não só existe a possibilidade, como já houveram conversas Se não fosse a greve, talvez a gente tivesse até algo oficial já Como a greve já acabou É possível que agora, nesse ano de 2024, a gente tenha alguma atualização a respeito disso Mas aí surge a dúvida De que se trataria esse spin-off ou quinta temporada? E bom, temos algumas opções reveladas até pelo próprio elenco Porque alguns dias após o lançamento da última temporada O nosso Ben Stone, o Josh Dallas, deu uma entrevista Afirmando que a série tem grande potencial para a sequência ou spin-off no futuro Segundo ele, abre aspas Eu acredito que há um grande potencial para a sequência do spin-off aqui Talvez a gente vá para o futuro e veja a Eden, que é a filha mais nova do Ben na série Com 21 anos e ela está lidando com o mundo Ou nós seguimos os passageiros mais novos Ou talvez a gente volte em 2013 Com o diretor Vance da NSA E acompanhe os mistérios em torno do retorno do voo 828 De fato, existe uma cena, duas na verdade Porque uma foi deletada Mas existem cenas que fazem parte do fim da série Onde confirma que Vance vai investigar os novos mistérios do 828 Porque algumas pessoas, incluindo o piloto, desapareceram misteriosamente Porém, essa parte do piloto foi bem mais complexa Porque uma cena deletada que foi lançada logo após o fim da série Mostrou o que houve com o Daily A cena ocorre após os passageiros retornarem a 2013 Para sua segunda chance na vida E a sequência final reproduz vários aspectos do episódio de estreia da série Incluindo a chegada do Robert Vance da NSA Para investigar o avião em busca de passageiros desaparecidos A diferença é que dessa vez eles estão em busca dos 11 passageiros desaparecidos Incluindo o piloto Até que eles vão para o avião e lá está o copiloto Começam a questionar e tal Mas percebem que a cabine do piloto está trancada por dentro Então eles questionam o que tem ali dentro E o capitão fica sem saber como dizer Até que eles forçam e conseguem abrir a porta Eis que lá está Daily sentado Só que ele não dura muito Ele também se transforma em cinzas Assim como os outros sonhos passageiros Ou seja, ele falhou em seu julgamento E isso tudo na frente de Vance e do pessoal da NSA Deixando todos perplexos E aí a cena acaba ali Mostrando que a NSA teria novos mistérios para resolver Afinal, o homem virou cinza na frente deles Ou seja, isso daria início a uma nova investigação por parte de Vance e a NSA Mas será que isso sustentaria uma série? Porque ao meu ver o que ocorreu com dele foi consequência da trama do 828 Ele não passou pelo julgamento E aí virou cinzas assim como Angelina e alguns outros Claro que existe o porquê ele não passou pelo julgamento Porque outros personagens fizeram muita merda a vida toda Tipo o Egan Mas no final conseguiu passar de boa Então olhando assim por esse fato Na minha opinião Ele por si só sustentaria uma boa série A não ser que novos mistérios surgissem a partir disso Então antes de responder se Manifest precisa de uma sequência ou spin-off Vamos relembrar algumas coisas que ficaram em abertas após o final da série Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem depois também O vídeo onde eu explico com detalhes tudo o que aconteceu no último episódio de Manifest Tá bem legal Confere lá depois Primeira coisa que podemos considerar que ficou em aberta ou foi esquecida É a Eden e os chamados Porque Eden, que é a filha de Ben e Grace Nasceu depois que Ben retorna do 828 Foi mostrado que ela também recebia chamados Porém, a série não acabou explicando muito bem o motivo Ela meio que ter sido incluída para fazer parte da missão de interromper a data do juízo final Seria apenas um fator genético e sobrenatural ao mesmo tempo? Afinal, ela é filha de Ben que era um dos passageiros Ou será que foi uma conveniência de roteiro? Ou tem mais na personagem Eden que poderia ser explorada no futuro? Segundo Josh Dallas, uma nova série poderia abordar essa Eden adulta E quem sabe um novo evento ocorrer se ela tivesse chamados ou algo assim Ou auxiliasse alguém que tivesse, sei lá Porque lembrando que de uma temporada para outra ela parou de receber novos chamados Possa ser que a consciência divina interrompeu sua capacidade de receber Porque ela cumpriu seu propósito? Talvez, não sabemos Mas algo que não cumpriu bem o seu propósito Foram as tais pragas Porque a série sempre foi repleta de conexões bíblicas Com vários simbolismos No entanto, quando se trata das pragas que tiveram origem com o capitão dele A gente não conseguiu compreender como elas se relacionam Para contextualizar, de acordo com a Bíblia Deus enviou dez pragas ao Egito como punição Após o faraó se recusar a libertar os escravos israelitas Entre essas pragas estavam furúnculos Pragas se transformando em sangue e gafanhotos Essas três pragas ocorreram brevemente nos últimos dez episódios Quando o capitão dele estava detido naquele centro lá de detenção No entanto, elas desapareceram tão rapidamente quanto surgiram Pior, sem muita consequência Tipo, houve toda aquela tensão criada e depois tchau Foi basicamente pra assustar mesmo Claro que isso era um presságio pra autar o fim do mundo Mas na minha opinião, faltou que tivesse consequências maiores devido àquilo Então talvez isso poderia ser explicado numa série? Não sei Mas, ao julgar pelo fim de manifesto A gente sabe que o governo está interessado nos mistérios em torno do retorno do 828 Na verdade, retorno não é nem a palavra Porque na nova linha do tempo, que eles voltam pra 2013 e tal O voo nunca desapareceu Ele ficou no ar o tempo que era pra ter ficado e pousou na hora e local certo O que aconteceu é que o avião sai da Jamaica, completinho e tudo E pousa lá em Nova York, faltando alguns passageiros, incluindo o piloto E os agentes da NSA veem o piloto se desintegrar na frente deles Então, claro que o governo e a NSA vai voltar suas atenções pra isso O Vance ia conhecer os passageiros de maneira diferente do que foi da outra vez Mas ia ter alguma conexão com eles E eu espero que ele e Ben virem amigos novamente Porque um dos pontos altos da série Manifest era a amizade do Ben e do Vance E com certeza, nas suas investigações, o Vance poderia encontrar respostas pra esses mistérios citados acima Ou encontraria alguns novos Eu não falei muito sobre alguns outros mistérios que ficariam abertos Porque eu já fiz isso nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards Pra vocês conferirem depois também Mas uma coisa que poderia ser aprofundada Talvez até em flashbacks, se isso enriqueceria uma possível série Seria o mistério do Alsuras Porque o seu destino e sua conexão com a consciência divina Não foi muito bem explicado Na verdade, eles criaram toda aquela mitologia e depois deixaram de lado Então talvez explorar o que aconteceu com eles O porquê eles viram o 828 voando lá em cima do navio Seria algo interessante Então o que temos é Os envolvidos na série manifestaram sua vontade de voltar E alguns mistérios adicionais podem ser incorporados Assim, um spin-off poderia funcionar No entanto, na minha opinião, seria um tiro no escuro Poderia dar super certo ou não Porque a história, por mais que algumas coisas tenham ficado em aberto Mas ela teve o seu fim Sabemos muita coisa daquele mistério principal Então para segurar uma nova série Talvez precisasse de um outro grande mistério Um outro grande evento Algum outro meio de transporte ia assumir Ia assumir o que? Um ônibus? Um barco? Sei lá, uma bicicleta? Porque na minha opinião Por mais interessantes que alguns desses mistérios que ficarem abertos sejam Eu não sei se eles segurariam a série Porque esses mistérios tinham a ver com a trama principal E eles eram para ter sido respondidos em Manifest Tempo eles tiveram Até mesmo nos últimos episódios Porque convenhamos Eu amo Manifest Mas a parte 2 teve muito enchimento de linguiça em alguns episódios E dava assim para terem abordado Agora criar uma série só para isso Não me parece bom Uma série do Vence investigando É uma premissa legal Mas o meu medo É o que eles terão que fazer Para manter ela misteriosa e interessante Porque se for para fazer algo Que anule o que foi feito antes Melhor não fazer Então respondendo a pergunta Manifest precisa de uma continuação ou um spin-off? Na minha opinião Não! Porém, não sou eu que decido E talvez seja o meu lado protetor falando Porque eu tenho medo que estraguem o que já foi feito Eu prefiro continuar reassistindo Manifest Seja quantas vezes for Do que assistir uma nova produção Que deturbe o que foi feito Mas caso se confirme Eu vou sim assistir Vai ver Eu estou enganado Tem muita coisa naquele universo Que ainda possa ser explorada Que seria interessante abordar E eu espero mesmo estar errado Mas por hora Analisando tudo Eu fico com o pé atrás Embora no fundo Eu goste da ideia De poder ver Novamente aqueles personagens É um grande conflito interno Ao mesmo tempo que eu não quero Eu quero É tipo O meu lado racional diz Melhor não Mas o meu lado fã diz Seria ótimo Mas eu quero saber muito A opinião de vocês aí nos comentários Manifest precisa de uma continuação Ou spin-off Ou não Eu vou ficando por aqui Mas não esqueça de conferir Os outros vídeos de Manifest aqui do canal E também vai estar aparecendo Alguns outros conteúdos Do Profissão Nerd Para você ficar ligadinho De tudo que acontece por aqui Então é isso Até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.